Ai, Aurora. Então, a mãe já abriu a porta? Não, não conseguimos. Já tentámos e não conseguimos abrir a porta. Ela não nos abre a porta, nada. Estou preocupada. E o meu pai está onde? Foi tentar arranjar uma chave, para ver se consigo agora com uma chave. Ah, é todo. Vamos experimentar com esta. Pode ser que dê. Sim, vai. Não abri a porta. Não. A chave está na porta. Eu me chamei, mas ela não respondeu, mas o que também já é normal, não é? Mãe, é assim, se tu achas que é este drama... O que é isto? O que é isto? Não. O que é isto? Chame-me. Chame uma ambulância, Marina, por favor. Chame-me uma ambulância. Chame-me. Chame-me. Chame-me, irmã, Tosse. Chame-me. Chame-me. Pala! O que? O que? O que? O que? Eu preciso desmangular. O que? O que é isto? O que é isto? Vou respirar. Sim. É a minha patroa. Ela doou comprimidos. E eu não sei se ela está viva, se está morta. Venham depressa, por favor. Mãe. Estás a ouvir? Mãe. O que eu fiz, pai? Agora, o meu maior sonho era dar tudo o que eu não tive. Era ver-te feliz. Viver num mundo em que tu me odeias, em que eu não posso fazer parte dessa felicidade, não faz sentido. Espero que... Espero que sem mim encontre-se. Calma. A alegria será roubada. Vemo-nos no outro lado qualquer da mãe pequena. Mais do que a própria vida. Calma, 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 calma. Calma, calma. Calma, calma. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.